Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Sim! Onde está ele? Está dando cobertura, vai, vai! Sobe lá que eu subo na correta! Sobe lá que eu subo na correta! Estou atrás! Vai, vai, vai! Entrei, entrei, entrei! Vai, vai, vai! Tem um maluco ali, tem um maluco mascarado ali! Caraca, moleque! Tem um maluco mascarado atrás da gente! Tem um maluco de moto ali! Reconhece esse maluco aí? Não! Deve ser o mandante que mandou esses caras virem aí! Olha! Porra! 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 Vamos pegar aí, polícia! Polícia! Tem mais caras aí! Mais campeões do lado! Polícia! É bombeira, polícia! Sai porra, polícia! Nossa! Passei a coisa! Nossa! Ainda bem que o Bisturi me deu um colete aqui! Senão... Você falou, o negócio está feio, né? Não atira! Não atira! Vamos pegar esse cara aí! Não vou tentar com a polícia não! Da puta! Cadê o caixa? Fica esse cara aí, louco! Pega aí! Pega aí! Para de frente que eu tiro no pneu! Para de frente que eu tiro no pneu! Ali! Os caras do Pompeu aí! Os caras do Pompeu aí! Os caras do Pompeu aí! Já é! Já é! Seca aí! Seca aí! Não! Não! Perdeu! Não! Perdeu! Calma! Calma! Não atira! Não atira! Não atira! Você que me deu esses caras aí, seu louco! Não! 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 Sei de nada! Fala, Ernesto! Você vai para o Pompeu no trabalho? Pode falar! Cuida aí! Trabalho! 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 E onde é que ele está aqui? É! Depois a gente te solta! Você entregou ele para a gente, agora a gente te solta depois, fechou? Se ficar quietinho! Eu acho que devia passar ele agora já e já deixar ele no chão! Vai estarドン general! Não! Não! Mas ele é nossa segurança, se ele está falando a verdade! Isso! Isso! Não mata! Não mata! Por favor! Eu estou aqui por dinheiro! Por favor! Se não tem uma bichinha que irá pra ele, ó! Vamos ver se ele está falando a verdade! Não, não, não. 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 Ei, Vino. Tentar alguma gracinha já é. Não, não. Não, não. Pera, tem um carro aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vai, vai, vai. Sem gracinha. Espero que esteja falando a verdade. Pode deixar. É, atua na verdade. É, atua na verdade. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Vou pegar esse carro de jeito aí, maluco. Calma, calma. Olha quem é dando jeep aí, ó. Entra no jeep aí, seu alô. Entra no jeep aí, seu alô. Engenheiro, não tenta. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu não quero fazer nenhum movimento brusco. Calma, calma. Chugou. Bora, 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 bora. A polícia continua insano, hein. Tô com uma mira na sua cabeça. Sem gracinha, hein. Ah, pode deixar. Não, não vou fazer nada. A polícia tá muito desconfiada, viu, cara. A gente não pode nem se mexer nessa cidade mais. A polícia tá... Não, aí. A barulheira que a gente fez no hospital agora. A gente só tinha desviado esses caras aí. Vambora. Eles tão insano, cara. Tá louco. É louco, cachorrinha. Ele me deu o colete, hein. Se não tivesse dado o colete, tava pedido, gente. Melhorou, sondagem. Melhorei, melhorei. Melhor. Então, rapaz. Ele teve que pedir pro... ...bistulite da alta lá, pra você poder sair fora, meu. Que o negócio lá tá esquisito, cara. Esse cara aí, ó. Sondando, sei lá. Sorte que... ...a gente viu, tipo, sabendo aí. O Zé, o Zé. E traz ele pra cá, não vai dar, não vai dar biol, hein. É melhor a gente... ...soltar lá em cima, no morro, né. É. Só não me mata. A gente vai te soltar bem longe, certo? Tranquilo, tranquilo. E aí, maluco. Qual fala teu nome aí? Fala aí o que tu vai falar agora. Ah, meu nome é Bigorna. Quanto mais você colaborar com a gente, melhor pra você, mano. Eu sei disso, eu sei disso. Eu quero que vocês mantenham a calma. Só vai trazer assim pro monte do rola-bosta aqui. Mas... Só pra ter uma conversa. Pra ter uma conversa aí, ok. Dar uma maciada nessa carne aí. Não faça nada comigo. Não faça nada comigo. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente sabe que é pau mandado do Pompeu, ok? Você tem que obedecer as ordens dele. Então você vai ter uma chance. Você vai descer um monte do rola-bosta, bichão. Se você sobreviver, sorte é sua. Beleza? Já desceu. Já desceu muito teguinho aqui que não voltou mais. Mas se você souber nadar, se souber... Só desceu. Se você souber pular na hora que tiver que pular. Então é isso aí, meu amigo. Esse aqui é o nosso moito rola-bosta. Pega ele aí. Põe a parede nele aí. Já saí, calma, calma. Ative. Vamos pra cima aí, seu louco. Chega aqui na viradinha aqui, ó. Aqui que tu tem que rezar um pouco. Você tá entendendo? Calma, calma, gente, calma. Vamos resolver de outro jeito. Vamos resolver de outro jeito. Fica aí. Fica aí. Chega mais. Mais pra beira aí, seu louco. Mais pra beira. Então você vai confirmar com a gente. Poupinho vai viajar amanhã ao meio-dia, fechou? Isso. Isso que eu disse. É isso mesmo? Isso mesmo. Olha pra mim, eu tô falando pra você, rapaz. Olha aqui, seu louco. Absoluto, absoluto. Ele vai viajar amanhã. Meio-dia. Amanhã é meio-dia, né? Ô, sandália. Melhorou a mão aí? Dá pra dar uma porrada na cara dele? Calma, calma. Sem violência. Vou tentar fofar. Sem violência. Quem é que tava atirando na gente? É, sai do mundo e fala. Chumba ele aí, louco. Chumba ele aí, louco. Chumba ele aí, louco. Acho que tu vai ter que aprender a nadar, hein. Eu sinto muito te dizer isso. É. Chumba ele aí, louco. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Vambora. Esse virou peixe. Agora é com ele. Agora é com ele. Esse aí vai ter que aprender a nadar agora. É. Esse vai nadar... Se não sabe vai ter que aprender. Vai na fé, hein? Corta, corta. Aí, se esse maluco deu sorte, sorte dele, né, louco? Porque esse topo aí é 90% é morte, bichão. Ele sobreviveu. Então... Menos um pra incomodar. É, menos um pra incomodar. Então, olha. Vocês estão ligados, né? Vai ter que nadar com os tubarão. É, tem que encarar os bichos ali. Bom, estão ligados que amanhã a gente não pode perder a oportunidade de apagar de vez aquele pompil, hein? Sim. Vai viajar. Será que não tem mais ninguém por trás dele, não? Não sei, rapaz. De olho, ele passou um nome lá. Tem um língua presa lá que eu não consegui achar ele. É. Não sei onde que tá. Sumiu da vista. Deve ter mais alguém que gerencia pra ele, né? com a faca. Tem uns caras lá. Sim, então. Mas acontece que... Quem morre a mão dos caras é o papel. Se a gente acabar com ele... Acabou. Acabou tudo ali. Eles ficam perdidos depois. Aí aqueles motretos vão ficar sentindo a verba. Vão ter que voltar a trabalhar por conta própria. Entendeu? Sei lá, mas... Então, vamos ter que armar um esquema, hein? De derrubar aquele avião amanhã. Será que ele tá aqui no mesmo avião? Será que a gente vai fazer... Não, aquele avião já era. É daquele tipo que a gente roubou. Tinha dois, né? Tem um outro lá que é meio pintado a ouro, que as coisas. A gente pode ir lá e preparar o avião pra eles. Ah, sabe o que a gente pode fazer, Zé? A gente pode fazer sabe o que? Invadir a noite. Invadir a noite o aeroporto na camufla. Plantar umas bombas nele. Encher de C4. Encher de C4 embaixo dele, escondidinha. E só esperar daí. Esperar ele sair. E cabum. Pô, mas o bom de encher C4 aí é nos pneus. Até como se rastrear. Ah, mas daí eu tô dizendo assim... Não, a gente... Quando for recolher o pneu pra cima aí já é... É o seguinte, ó. Nós vamos ter que fazer o seguinte. Da outra vez que a gente roubou o avião dele, A gente colocou as bombas lá. E a gente ficou aqui em cima do Maze Bank. Esperando passar. Aham. Queria vir pro aeroporto principal da cidade. Só que pra gente não arriscar muito. Porque agora é pra derrubar ele mesmo. A gente tem que ficar por perto lá. Arrumar umas snipers. Viu, sondagem? Aham. Arrumar umas snipers pra gente ficar sondando ele de longe. Ver que ele realmente vai entrar no avião. Porque ele tava no avião, entendeu? E a hora que o bichão levantar a voa, bichão. É tchau, Parnal. Vou ter que dar um sumiço com esse carro aqui. Não, eu vou dar um sumiço aqui. O rapaz é mesmo aí agora. Mas deixa que eu dou um sumiço. Eu pego, passo adiante e pego uma moto. Tô a pé mesmo. Beleza, dá um jeito então. Pega ele aí. Pega ele aí e dá um jeito então. Isso aí é frio, cara. É difícil ser irmão pra ficar com ele. Ah, eu consigo. Então tá, quando eu voltar aí eu dou um tá pra vocês. Beleza. Fechou, vamos lá. Talvez já vou estar de motinho. Falou. Tinha que falar com o pior de novo, Zé. Pra gente poder ver lá se não tem mais alguém. Se não achou mais alguém lá envolvido. Tem que rastrear, né? Tem que dar uma rastreada. Então você quer ir lá hoje à noite? Vamos lá. Vamos lá na camufla aí. Vamos plantar umas bombas no avião dele lá. A gente fica por perto só de olho esperando. E daí a hora que... A hora que ele entrar no avião e começar a subir, já era, Zé. E aqui, rapaz. Sabe que ele arranja umas sniper pra nós lá? Arranja, né? Amigo seu lá. A gente pode passar lá. Arranja assim o Jão, o Jão. A gente consegue passar umas notinhas frias pra nós. Fechou. Fechou. Vamos lá. Vamos tomar um banho, bicho. Aí depois a gente vê certinho. A gente vê quantas horas. 14 horas. Aí vai dar tempo pra gente planejar tudo. Beleza? Tem bastante tempo ainda. Vambora então.